Quem faz compras no comércio costuma ouvir com frequência a frase CPF na nota? O consumidor não é obrigado a fornecer o CPF para constar na nota fiscal e muita gente aproveita a brecha para não passar essa informação. É fácil encontrar pessoas que não têm o hábito de exigir a nota fiscal. Comprou um refrigerante e o mano é pelado. Você coloca o CPF na nota? Não. Segundo esse dono de supermercado, muita gente prefere não colocar o CPF na nota por falta de tempo ou por desconfiança. Mesmo assim, ele diz que está sempre pronto para entregar o comprovante fiscal aos clientes. Na verdade, eles não sabem o que fazer com o CPF na nota. Então, os que pedem já sabem o que fazer, né? Então, pede e nós colocamos. O programa Nota Fiscal Goiana começou em 2015. Mas até hoje, é possível encontrar empresário que não sabe ao certo por que incluir o CPF na hora da compra. Ao pé da letra, não sei. Eles concorrem prêmios, descontos, inclusive na IPVA. Então, e mais coisas. Eu não sei o total. Com a palavra, o coordenador da Nota Fiscal Goiana. O programa Nota Fiscal Goiana é um incentivo do governo para a pessoa pedir o documento fiscal em todas as suas compras. E para isso, a gente criou o programa e a pessoa colocando o CPF dela no documento fiscal. Esse documento fiscal é pontuado para ela participar dos sorteios e para o desconto no IPVA. E em toda a última quinta-feira do mês, a Nota Fiscal Goiana sorteia 158 prêmios em dinheiro, coordenado pela Secretaria da Economia, com valores entre 500 a 50 mil reais. E o que muita gente não sabe é que a Nota Fiscal Goiana está à procura de 260 ganhadores dos últimos quatro sorteios que não buscaram o prêmio. Quem ganha tem 90 dias para requerer. Agora, o pessoal de junho, que não buscou, tem até o próximo dia 8 de outubro, domingo, para resgatar o valor. Caso contrário, vai perder o prêmio. Sorteio 77. Quem não solicitou resgate até domingo, vai perder o direito ao recebimento do prêmio. São 50 e poucas pessoas que não solicitaram. Entre elas, tem um prêmio de 5 mil que não solicitou. Se você já se cadastrou no site e costuma pedir para incluir o CPF na hora das compras, você está concorrendo aos prêmios que juntos somam 200 mil reais. Então, faça uma consulta ao site do cadastro, no menu sorteio, que você pode ter sido um dos sorteados. E se for, chama a gente para o churrasco. Para o churrasco. Obrigado.